Ah, na outra parte da nossa reportagem, a única ruas que servem lá em Lábia para alguma coisa é aonde mora o prefeito de Lábia. O resto é todas as ruas nessas condições. Agora, fora o rumbo que está na prefeitura. Vocês vão ver ainda as cenas de Lábia que é de cortar o coração. Esgoto a céu aberto, as pessoas não têm quem reclamar, muito distante de Manaus, a irresponsabilidade de prefeitos que teriam que serão presos. Pega o dinheiro do povo, gasta da forma que quer, faz o que quer. Olha aí as imagens, o pessoal que se lixe lá, não estão nem preocupados. Tem prefeito que não fica nem no município, vem para Manaus e despacha aqui na Pãozinho, na outra planificadora Conde, uma mesa lá e despacha lá. É assim que se faz as denúncias que eu tenho recebido. Se o senhor quer ver, vai numa planificadora dessa aí para o senhor ver os prefeitos, como é que eles despacham lá. Então, olha aí, olha as condições. Não tem um asfalto. Prefeito que recebe o dinheiro, não dá satisfação, não presta conta, não quer saber do povo, o povo que se lixe, se tiver dengue ou não tiver, tudo eles acham que é o governo que tem que fazer, o governador que tem que fazer. Tudo é o governador, o dinheiro que vai para a prefeitura, eles acham que eles têm que desviar e o governador que tem que responsabilizar. O governador tem investido pesado no interior, mas pega, infelizmente, prefeitos como esse, aí que não deveria estar na prefeitura, deveria estar em outro local. Me traz esse tal Márcio também lá. Eu vou mostrar agora o cemitério de Lábera. Eles não cuidam nem dos vivos, imagina dos mortos. Se nem dos vivos ele está cuidando, imagina os mortos. Mostrar como é que é o cemitério em Lábera. Vocês vão ver as cenas agora lá de Lábera e ver, dá uma olhadinha. Isso é uma parte, uma pequena parte do interior de prefeitos irresponsáveis. Prefeitos que têm que ser denunciados. Coloca, por favor, a reportagem lá do cemitério, lá em Lábera, onde nós fomos. Sabino, esse é o cemitério de Nossa Senhora de Nazaré, aqui em Lábera. Tem aí as sepulturas totalmente abandonadas ali. O senhor Mário Sabino, que eu não sei de quem é parente, mas total abandono, as catacumbas estão tomadas pelo mato. Muito lixo, muito lixo. Olha, esse aqui, né, nossos antepassados que estão enterrados aqui, olha só. Corpos descartáveis por sobre as catacumbas. Total abandono, totalmente abandonada. Olha o que fizeram aqui, quebrando, quebraram a cruz. Isso aqui é vândalos. Está havendo roubos aqui, daqueles objetos de metais, objetos de bronze, de cobre, que estão sendo furtados aqui. Esse é o total abandono em que se encontra o cemitério. Nem para os mortos o prefeito Evaldo olha. E o senhor realmente, segundo os moradores, o senhor tamou a prefeitura, porque não pelo povo. Márcio, meu irmão, é contigo. Ok, Leandro Santiago, continuamos aqui no cemitério municipal, nossa senhora de nada. Uma clípeta. Nós temos aqui, ó, roçadas de um ser humano aqui, ó. Pode observar aqui as imagens. Toda essa roçada aqui, ó, o céu aberto. O prefeito não tem nenhuma responsabilidade com esse cemitério. Há muitos anos, nunca foi reformado. Essa clípeta está completamente quebrada, velha. São várias clípetas aqui, esquecidas. O fato toma conta. Quem tem um dinheirinho melhor, pode construir uma como essa. Mas e o povo que sofre todo dia? E o povo que é esquecido pelo poder público? Como é que fica as pessoas humildes que votaram nesse homem, da qual ele não tem nenhum respeito pelo ser humano, pelas pessoas que morreram, que deram a vida por essa cidade, por esse município? Então fica aí o apelo, a prefeitura dessa cidade é com você, Leandro Santiago. Eu estou aqui dentro de uma capela aqui, dentro de uma sepultura. Esta roça aqui, o morto, a pessoa que morreu, que está enterrada aqui, oferece para o prefeito. Prefeito, senhor, olhe o menos pelos mortos. Olhe pelo menos para a maior família que tem dentro aqui do cemitério, que é a família de Azigo. Um abraço para o senhor, prefeito, mas olhe pelos mortos também. E o pior, o pior de tudo, é que aqui, esse barranco, já está há muito tempo desmoronando. E já levou vários corpos até esse rio, da qual várias pessoas já encontraram vários cadáveres aqui, ossadas, enfim. Na verdade, quando chove, o rio, ó, leva todos os corpos. Muitas rachaduras aqui no final do terreno, exatamente aqui no cemitério municipal dessa cidade. E o motor forte, não suportava ficar. A gente encerra essa matéria no cemitério municipal de Lávia. É com vocês aí no estudo. Então, aí, ó, você, você viu os ossos dos corpos, corpos tudo já para fora do caixão. Jogaram lá, cemitério se quer, tem limpeza pública, né, cabinação, uma falta de respeito muito grande. Olha aí os ossos. É, esse aí é o ossos, eu acho que é o fêmur, ó, de uma pessoa que morreu lá em Lávia. Olha aí, ó, é assim que é tratado. Olha os ossos aí. Esse é o cemitério de Lávia. Pode uma coisa dessa? O que é que a gente pode falar? Aí eu tenho aqui nas minhas mãos, deixa as imagens, pode deixar as imagens aí que eu quero ler aqui. A voz do Purus. Isso aqui é um jornal. Lávia, julho de 2013. Crime organizado. Um esquema criminoso desviou mais de um milhão e meio da Prefeitura de Lávia. Investigação realizada pela reportagem do jornal Voz do Purus, possibilitou acesso a documentos que comprovam a existência de uma organização criminosa em Lávia, especializada em desviar recursos públicos. M.I. Camussa. Isso são as empresas. Samuel R. de Souza. E.D. Galvão. Empresas quase alto. De má qualidade. Isso também. Aí eles vão, faz de conta que fazem um asfalto e ficam com o dinheiro. E aqui no nome das empresas, né? Eu que estou criando aqui um jornal. Aqui tem nome, tem CNPJ, tem e-mail e tem tudo. Enquanto o povo não tem nem o que comer, morrendo de fome. Os mortos se acabando já, os ossos já tudo pra fora do... Nem a limpeza pública, as ruas esburacadas. Enfim, uma cidade totalmente, totalmente abandonada e destruída por uma administração que faz terror em Lávia. Eu vou agora pro intervalo comercial e eu volto. Eu tenho telefone. O pessoal deve estar ligando direto e aí não tá me avisando. Alô. 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 Oi. Alô. Bom dia, Sabrina. Bom dia. Bom dia. Eu sou aqui do feirante, aqui do mutirão. Onde acontecia aquela covardia com nós aqui, os feirantes aqui no mutirão. Eu quero que não se이 tomato com você também.